Buscando agilizar a vacinação na cidade, a Saúde de Assis realizou nesta quarta um sistema drive-thru para vacinar idosos acima de 90 anos. O trabalho foi realizado no estacionamento da farmácia da Unimed, na Avenida Rui Barbosa. Os idosos que chegavam no local tinham apenas que mostrar os documentos e aferir a temperatura. E em poucos minutos já estavam vacinados com a primeira dose da Coronavac. O pessoal tem que se conscientizar que isso não é brincadeira. Às vezes a gente acha que está acontecendo só com os outros, mas pode acontecer dentro de casa. A gente tem que imunizar todos da família o que puder. Então agora os maiores de 90, depois vamos seguindo as escalas para imunizar todo mundo. Amanhã, quinta-feira, a saúde deve vacinar idosos acima dos 85 anos, em vários pontos da cidade. Na farmácia da Unimed, o sistema drive-thru continua e a pessoa nem precisa descer do carro. A Prefeitura orienta que, se possível, os familiares cadastrem os idosos no site www.vacinajá.sp.gov.br para agilizar o atendimento.